Então, aqui temos duas funções racionais, duas expressões racionais e queremos subtrair. E encorajo-vos a pararem o vídeo neste momento e a tentarem fazer isto sozinhos. Depois podemos fazer juntos. Muito bem, vamos então fazer isto juntos. Temos então aqui duas frações que nós queremos subtrair. Para isso, convém termos o mesmo denominador, que aqui não temos. E a forma de fazer isto é transformar cada uma destas frações numa outra fração de forma a que tenham as duas o mesmo denominador. Normalmente dizemos que queremos um denominador comum. E aqui, reparem, nós não temos fatores comuns. Portanto, a forma mais natural de fazer isto é multiplicar esta expressão por esta. A multiplicação destas duas expressões vai ser um múltiplo comum a cada um deles. Vai ser divisível por isto e vai ser divisível por isto. Então, é isto que vamos fazer. Então, vamos ter aqui uma primeira fração. E esta primeira fração tem no denominador o 8x mais 7. E agora vamos multiplicar aqui por 3x mais 1. Multiplicamos por 3x mais 1. Reparem que no numerador vai ficar com o menos 5x. Mas agora, atenção, temos de multiplicar também por 3x mais 1. Isto para que, no fundo, a fração seja a mesma fração. Para que seja uma fração equivalente a esta. Reparem que o 3x mais 1 corta com esta. Podemos dividir em cima e em baixo por 3x mais 1 e ficamos com uma fração equivalente. Ou seja, ficamos com esta fração. Estas duas frações são equivalentes para cada valor de x. Representam o mesmo número. Muito bem. Agora vamos ver o que é que podemos fazer com esta. Bom, podemos continuar aqui com o sinal de menos. Ainda assim, algo que podemos fazer também é colocar aqui um sinal de mais e colocar aqui um sinal de menos em cima. No fundo, é exatamente a mesma coisa. Se tivéssemos aqui a soma de várias coisas, então tínhamos de ter cuidado. Tínhamos de distribuir. Tínhamos de aplicar aqui a propriedade distributiva. No fundo, estaríamos a multiplicar todo o numerador por menos 1. Neste caso, pode ficar só assim. Portanto, agora vai ficar mais e agora vamos ficar com outra fração. Na outra fração, nós vamos ter no denominador também 8x mais 7, que é algo que eu estou a multiplicar aqui pelo 3x mais 1, que já estava no denominador. Bom, mas se nós multiplicamos por 8x mais 7 no denominador, também temos de multiplicar no numerador. E aqui agora vai aparecer o menos, que eu vou colocar num parênteses, menos 6x ao cubo. E vou prolongar só aqui esta fração. Muito bem, agora já temos a soma de duas frações em que o denominador é o mesmo. Tem um denominador comum. Bom, e agora já podemos então escrever isto tudo numa só fração. Eu vou representar aqui a fração amarelo. Vai ter o quê no denominador? Vai ter 8x mais 7, 8x mais 7, vezes 3x mais 1. Este é o denominador comum. No numerador vamos ter o quê? Bom, vamos ter este mais este. E já agora vamos aplicar aqui a propriedade distributiva. Ou seja, vamos multiplicar isto por isto e isto por isto. Para ficarmos com um polinómio no numerador. Então, menos 5x vezes 3x vai dar quanto? Vai dar menos 15x ao quadrado. E depois, menos 5x vezes 1 vai dar menos 5x. Aqui vamos fazer essencialmente a mesma coisa. Ou seja, vamos multiplicar este pelo 7 e este por este. Ou seja, aplicamos aqui a propriedade distributiva. Então, vamos ficar com o quê? Vamos ficar com este vezes este. 6 vezes 8 vai dar o 48. Atenção que aparece com sinal de menos. Portanto, aparece menos 48. E agora, reparem, temos aqui um x ao cubo e aqui um x. x ao cubo vezes x vai dar x à quarta. E depois, finalmente, vamos ter este vezes este. Também com sinal de menos. Agora, 6 vezes 7 vai dar 42. 42 vezes quantos? Vezes x ao cubo. Vamos aqui prolongar esta fração. E já está. E agora, podemos, quando muito, escrever isto de uma forma talvez um pouco mais agradável à vista. Reparem que aqui temos um polinómio. Temos várias potências. Uma potência, um x ao quadrado, um x, um x à quarta, um x ao cubo. Não há assim nada que nós possamos juntar, mas ainda assim, talvez possamos reescrever aqui este polinómio com as potências por ordem decrescente. Ou seja, vamos colocar aqui o menos 48x à quarta. Menos 48x à quarta. Depois, colocamos este aqui, que é um cubo. Ou seja, o menos 42x ao cubo. Depois este, menos 15x quadrado. E, finalmente, este, menos 5x. Tudo a dividir por 8x mais 7 vezes 3x mais 1. Bem, quando muito, podíamos fazer aqui esta multiplicação no denominador. Mas também fica bem assim. Então, este aqui é o nosso resultado. É a expressão racional que resultou da subtração destas duas expressões racionais.